Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo. Hoje, mostrando pra vocês aqui já duas bases prontinhas de um parzinho de tapete que eu vou fazer, gente. Eu uni eles aqui, ó, com esse barbante areia, né? É tudo fio 6. Então, vai sair aqui um parzinho de tapete no modelinho mini tapete Aline, né, gente? E eu quero usar essa pegada de cores aqui, que eu vi mesmo no canal da Aline, né? Inspiração lá nos tapetinhos da Aline. Então, eu gostaria de pedir pra vocês já deixar o seu joinha aí no início do vídeo. E se inscrever, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no meu canal, ativa o seu sininho para todas, né? Pro YouTube poder comunicar, né? Avisar você toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. Então, gente, eu já fiz aqui com o barbante areia, eu fiz quatro carreiras, né? Fiz a carreirinha da união, mais quatro carreirinhas. Agora, eu estou na dúvida se eu vou passar o bege ou esse caramelo. Gente, o marrom vai ser só uma carreirinha mesmo, e o verdinho eu vou finalizar com o bico de acabamento. Eu tenho certeza que vai ficar lindo! Então, segura a emoção, né? Que assim, ó, no estalar de dedos, eu já volto mostrando tudo pra vocês. Voltando aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês o andamento aqui do meu parzinho, né? De mini tapete. Gente, então, eu coloquei o caramelo mesmo, gente. Olha só, eu tinha mostrado pra vocês, né? Que eu tinha feito a base com quatro carreirinhas no areia, né? E aí, eu optei por colocar o caramelo mesmo, ó. Fiz mais quatro carreirinhas de caramelo e uma carreirinha apenas com o marrom café. E agora, sim, eu vou fazer o bico de acabamento com esse verde aqui, que é o verde bandeira, né? Que aqui, pessoalmente, ele tá bem mais vibrante do que aí no vídeo, gente. Aí, no vídeo, tá aparecendo bem apagadinho pra vocês, né? Tomara que depois, quando o parzinho de tapete tiver finalizado, eu consiga mostrar bem a corzinha desse verde, que é muito lindo, gente. Ele é bem vivo, bem brilhante mesmo. Então, tá aqui, fiz os dois tapetinhos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra mostrar melhor pra vocês, ó. Já concluí aqui, então, a base, né, dos dois tapetinhos. Agora, só falta mesmo a carreira de ponto fechado e o bico de acabamento, que vai ser um bico bem simples. Que é o que eu venho fazendo mesmo, né? Nos mini tapetinhos. Os barulhinhos de fundo, gente, é os fundinhos sonoros de Mariana, tá bom? Ela tá aqui comigo hoje. E aí, olha só pra vocês verem. O marrom café nem parece que foi mexido, né, gente? Porque foi uma carreirinha apenas em cada tapetinho, né? Ó, gente, o caramelo também tem bastante ainda, né? E o areia que eu mostrei pra vocês no início do vídeo que eu já tinha passado, né? As quatro carreiras nos dois tapetinhos. Então, tá aqui, gente. Tá ficando a coisa mais linda do mundo, ó. Eu espero que depois, a hora que eu passar o bico no verdinho, né? Na hora da finalização, fique da forma que eu tô imaginando. Que eu acho que vai ficar muito lindo. Então, se você quiser ver o resultado aqui, né? Continua comigo nesse vídeo. Eu já volto mostrando tudo pra vocês. Falando medida, peso, né, gente? Eu vou fazer uma resenha bem legal aqui. Então, eu peço pra você, por gentileza, deixar o seu like. Se você ainda não clicou aí no joinha, né? Ainda não clicou no like. Agora é a hora, ó. Enquanto eu tô falando com você, já aperta aí no joinha, né? Aperta no like. E você que não é inscrito e tá aqui no meu canal pela primeira vez. Ou já acompanha aqui os vídeos e ainda não se inscreveu. Eu gostaria de fazer um convite pra você, né? Pra você se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o seu sininho aí para todas. Pro YouTube falar pra você, né? Avisar você toda vez que eu colocar um vídeo novo no meu canal. E me seguem, gente, lá no Instagram, tá bom? Que é o arroba crochê da Gil Oficial. Lá eu posto todas as fotos dos meus trabalhos, né? Faço alguns stories por lá também, tá? Então, agora, né? Eu vou fazer o bico de acabamento aqui nos meus dois tapetinhos. E eu já volto mostrando pra vocês que eu tenho certeza que vai ficar muito, muito lindo. Então, até já! E eu voltei com o meu parzinho de tapete concluído, finalizado e arrematado, pessoal. Já até arrematei aqui os fiozinhos. Então, eu vou fazer uma breve resenha aqui com vocês, né? Vou falar quanto que ficou medindo. Vou pegar a balança pra ver quanto de material foi gasto, né? E olha que contraste maravilhoso. Gente, não tinha como errar, né? Essa combinação aqui é perfeita, é maravilhosa. E também remete muito ao Natal também, né? Por ter ali vermelho, verde. Então, é uma boa pedida aqui para o final do ano. E, pessoal, eles ficaram na medida... Os dois tapetinhos ficaram na medida de 60 de comprimento por 44 centímetros de largura. Ficou aí o tamanho bom, né? O tamanho padrão que eu venho trazendo desses mini tapetes, né, gente? Alguns passam da medida, outros dão ali cravadinhos, né? Por conta mesmo da marca do barbante que a gente usa. Aqui tem várias marcas misturadas, né? Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então, agora... Opa, derrubando as coisas aqui, gente. Então, agora eu vou pegar a balança e vou pesar uma pecinha pra vocês verem. Porque o outro não fugiu, né? Ficou a mesma coisa, porque eu usei os mesmos fios aqui, né? Vamos lá, gente. Mariana tá aqui comigo. Tem muita gente sentindo falta de Mariana nos vídeos, né? Olha só, pessoal. 225 gramas. Ah, não. Eu vou ter que pesar os dois juntos aqui, ó. Né, Mari? Vou dobrar o outro pra pesar os dois juntos, pra ver aí quanto que eu gastei pra fazer os dois, né? Vou dar uma aproximada aqui pra vocês, gente. Ô, meu amor, me dê. Tá me dando aqui as coisas. 449 gramas, 450 gramas o parzinho. Veja isso, se não é econômico. Ah, Gil, mas é mini tapete. Sim, é um mini tapete, mas que tá virando febre, né, minha gente? Tanto nas redes sociais, quanto aqui também. Aqueles tapetinhos que eu fiz, teve uma boa... Tive que dar uma pausa aqui, minha gente, mas vamos lá. Como eu tava falando pra vocês, aqueles mini tapetes que eu já mostrei pra vocês aqui, teve uma boa saída, né? E eu queria fazer par. Alguns não deu pra fazer o par, que a pessoa levou ele... Que a cliente levou avulso mesmo, né? Então, os que ficaram aqui, eu vou ver se eu consigo fazer parzinho, que eu acho que tem mais saída também, né? E aí, pessoal, agora eu vou abrir pra vocês verem, então. Pra vocês verem que gracinha que ficou essa combinação de cores, que é mais uma inspiração lá da Aline, do canal Aline Crochês, né, gente? E ficou essa graça aqui. Já vou abrir já e mostrar pra vocês. Tão preparado pra tanta lindeza. Pessoal, olha que gracinha que ficou esse tapete, gente. Né, Mari? A Mari também tá amando aqui o tapete. Olha só a combinação de cores, então, que graça que ficou. Vocês viram, né, que eu fiz aqui... Tentei fazer um vlog desde a produção, né? Eu tinha parado com vocês aqui no marronzinho e fiz o bico de acabamento, então, com esse verde. Gente, ele é bem brilhante. É uma pena que não tá aparecendo direito pra vocês aí na filmagem, ó. E ainda tive sobras. Olha isso aqui. Ainda dá pra confeccionar mais alguma outra peça aí, né? Que seja somente pra fazer detalhes. Então, tem uma sobrinha boa aqui. O outro tapetinho tá aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, né, gente? Com riqueza de detalhes. Pra quem não acompanhou desde o início, ó. Eu fiz esse tapetinho com nove carreiras, né? Fiz aqui quatro carreiras com o areia. Um, dois, três, quatro. Isso mesmo, gente. Fiz quatro carreiras com o barbante areia. Fiz mais quatro carreiras com esse caramelo. A nona carreira eu fiz aqui com o marrom café. Ia falar vermelho café, hein? Com o marrom café. E aí, o bico de acabamento, que é uma carreira de pontos fechados, mais aqui o biquinho de leque, né? Uma carreira de leque. E a segunda leque com picô, eu fiz com o verde bandeira, gente. Olha que lindo. Que maravilhoso. Eu tô encantada com essa cor. Eu achei, assim, que super combinou esses tons, né, gente? Areia, caramelo, marrom e verde. Olhando os barbantes, a gente não dá nada, né? Mas depois que a peça fica pronta, olha que coisa mais linda. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, gente, é da calculadora. Mariana tá brincando aqui com a calculadora no meu pé. É, filha, ela tá aqui, ó. Mas é isso, pessoal. Ficou desta forma, então, o meu parzinho de tapete, como eu falei pra vocês, já está arrematado, né? Só mesmo, então, esperar juntar o montante e fazer a minha ação de vendas. Eu quero ver se eu consigo fazer uma... Opa! Quero ver se eu consigo fazer uma ação de vendas antes do Natal, né, gente? Eu tô gravando bem antes aqui pra vocês. Não sei que ordem que vai esse vídeo, né? Mas eu tô querendo fazer uma ação de vendas um pouquinho antes do Natal. Quem sabe, né? Se não der certo, também, a gente faz pra depois, pro final do ano. E assim, caminha a humanidade, né, minha gente? A gente programa uma coisa e, de repente, não dá certo, né? Mas a gente faz planos e é isso. Aproveitei que eu tive que dar uma pausa, né, gente? Já arrumei aqui o outro também, ó. Eu vou fazer uma foto bem bonita. Vou colocar lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no meu Instagram, eu quero convidar você, né? Pra me seguir lá também, que é o arroba crochê da Gil Oficial. Lá eu posto as fotos dos meus trabalhinhos, né, gente? Quando dá tempo, eu faço uns stories por lá também, né? E é isso, então. Eu convido vocês pra ficar mais perto de mim também nas minhas redes sociais, né? Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse parzinho de tapetes aqui, ó. Como eu me inspirei na Aline, né? Espero que vocês também, alguém, consiga se inspirar aqui em mim, nos meus trabalhos, né, minha gente? Tenho recebido muito comentário aí de pessoas que se inspiram aqui no meu canal, nas minhas peças, nos meus trabalhos. Nossa, isso enche o meu coração de alegria e eu sou só gratidão mesmo, né? Muito obrigada por todos vocês que deixam comentários maravilhosos aí pra mim. Estou mesmo sem tempo pra estar comentando, né? Coloco o meu coraçãozinho lá. E, mas eu não deixo de ler, gente, eu leio todos os comentários que vocês colocam pra mim nos meus vídeos, tá bom? E é isso, eu vou finalizar aqui o meu vídeo, né? Do fundo do meu coração, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece, ó. Deixa o joinha aí pra ajudar aqui a amiga Gil. De repente, se você achar que esse vídeo vale a pena, compartilha ele, né? Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, pra que mais pessoas possam ter conhecimento aqui ao meu trabalho. Assim, vocês me ajudam e muito, tá bom, minha gente? Vou finalizar por aqui meu vídeo. Vocês que ficaram comigo aqui nesse vídeo, um grande beijo. Minha gratidão. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!